Pessoal, o Célio acabou de entrar na hidromassagem, já ia ter que ir pro quarto, pra ficar na cama, lá dormindo, descansando. Pensa, esse homem não gosta de uma vida de rico. Esse se ganhar na Mega Sena, acho que vai comprar umas 10 camas de ouro e ficar dormindo um dia inteiro. Esse homem não gosta de luxo, não gosta de riqueza. Eita coisa boa, já quer ir pra cama. A vida, a vida. A vida, a vida.